Música Olá, eu sou a Tainá, monitora do núcleo acessível do Museu Catavento. Dos dias 9 a 19 de janeiro, fizemos a oficina de bolhas de sabão gigante, dividido em 4 horários e com duração de 30 minutos. Todos os dias foram de sol. Como era férias, o Catavento recebeu uma grande quantidade de público e todos que passavam pela grande árvore, na parte externa do museu, reparavam nas pessoas fazendo bolhas gigantes. O mais divertido é que isso chamava a atenção de todas as idades. Afinal de contas, quem não gosta de bolha de sabão, não é mesmo? Ainda mais gigante! Era só a primeira bolha surgir no ar para que de repente o espaço ficasse lotado. Todos muito interessados e até chocados com o tamanho e altura que as bolhas alcançavam. O mais legal foi que os monitores ensinaram as pessoas como essas bolhas ficavam gigantes e como elas poderiam reproduzir a oficina em casa. Vocês também podem conferir os ingredientes e fabricar as raquetes. O link estará na descrição do vídeo. Museu Catavento. Aqui você aprende enquanto se diverte. Música 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 Música